Olá, eu me chamo Laísa Sarubo, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada há 10 anos, tenho especialização em Neurologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e atualmente eu atendo crianças com autismo e com síndrome de Down. Cadê o Luiz da Tia Laísa? Ok, agora com a mão esquerda. Quando a gente veio para a terapia ocupacional, a gente nem sabia que ele tinha tantos comprometimentos assim e que a terapia ocupacional ia poder ajudar a gente em tudo isso, né? A criança, ela aprende e se desenvolve com o mundo quando ela interage com ele. A terapia ocupacional vai avaliar e buscar a melhor forma de tratamento para o seu paciente. Nossa, você conseguiu! Já, já! Algumas habilidades que a terapia ocupacional vai estimular e promover são as habilidades da vida diária, habilidades motora, de coordenação motora global, de destreza manual, todo o desenvolvimento neuropsicomotor. Aí! Uou! Força, Té! A terapia ocupacional, ela contribuiu muito para o desenvolvimento da Heloísa. A terapia ocupacional vai treinar e estimular habilidades ou reabilitar o paciente como um todo. Seu principal objetivo é dar ou devolver independência e autonomia. Também, a gente ter confiança de que ele pode melhorar, sabe? De que ele pode desenvolver, que a gente está no caminho certo, que ele está com a pessoa certa, que vai ajudar ele. Eu acho que isso foi muito importante. Cada criança é única, cada sorriso é uma motivação e comemoramos cada dia, cada conquista. Crianças são como borboletas ao vento. Algumas voam rápido, algumas voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, cada uma é linda e especial. Tchau! 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 Tchau!